A GCM vai poder fazer aquelas blitz, igual a polícia faz? Vai ter um grupo específico pra multar? Já houve um treinamento? Quando vai começar? A Nayara vai responder todas essas dúvidas agora! Vamos lá, ao vivo então, com a Nayara Moura, que vai tirar essas dúvidas do nosso telespectador, né Nayara? Será que vai ter blitz aí nas ruas? Blitz organizadas, feitas pela própria guarda? Pois é, Marcelo, uma notícia que causou uma certa polêmica, né? Dividir opiniões, aí o pessoal ficou perguntando como que vai ser distribuído esse trabalho da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Mas vamos responder todas essas dúvidas suas e também, claro, da população em geral com o presidente aqui da Guarda Civil Metropolitana, o Eliton Paranhos. Ele está aqui com a gente e vai responder. Deixa eu começar com a sua pergunta então. O Marcelo já começou perguntando se a Guarda, assim que é habilitada pra fazer essa fiscalização no trânsito de Goiânia, vai poder, por exemplo, realizar blitz. Bom dia pro senhor. Bom dia a todos. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, assim como é sabedor por todos, firmou o convênio na data de ontem com o Detran. E sim, ela poderá fazer blitz dentro aqui da nossa capital, em todo o perímetro, orientando e também fiscalizando, se for o caso. Agora, quando que a Guarda efetivamente vai já estar nas ruas de Goiânia? Foi assinado, mas ainda vai ter que passar por um treinamento, é isso, presidente? Nossos agentes, eles já são qualificados pra estarem no trânsito, porque o nosso curso de formação em época, a legislação referente ao Código Brasileiro, já fora vista. No entanto, nós entendemos que os mesmos precisam passar por uma qualificação. Essa qualificação, ela vai ser realizada pelo Detran, e após o término, eles já estarão nas ruas de nossa capital. Agora, comandante, eu falei ali pro Marcelo, né, foi uma notícia que causou também uma certa polêmica e dividiu opiniões, porque muita gente perguntava, ah, mas a Guarda, ela já tem um papel específico no controle dentro do município. Como que vai ficar dividido isso? Vai prejudicar, de alguma forma, esse papel que a Guarda já desempenha aqui na capital? Não, não vai haver nenhuma alteração, por quê? Hoje, a Guarda Civil, ela tem dentro de Goiânia 102 viaturas fazendo policiamento em nossa capital, e no decorrer do nosso trabalho, nós deparamos com situações diárias que envolvem crimes de trânsito ou infrações de trânsito. E aí, nós temos a necessidade de fazer a solicitação de uma outra equipe, ou do órgão, então, de fiscalização de trânsito do município, a SMM, ou do batalhão de trânsito da Polícia Militar. Isso onera o cofre público, não somente municipal, como também estadual, porque você tem que empregar ali duas ou três forças para a resolução do problema. Hoje, não. Após a qualificação, havendo a necessidade de emprego ali da fiscalização de trânsito, os nossos próprios agentes poderão fazê-lo. Agora, comandante, essas multas aplicadas pela Guarda, por exemplo, o dinheiro arrecadado, ele vai para o Detran ou vai para a SMM? Irá seguir as normas do CTB e também do CONTRAN. Então, é uma partilha que existe lá dentro, assim como é feita, seguindo as normas do Código Nacional de Trânsito. Comandante, o Marcelo quer perguntar. Marcelo, por favor, pode fazer sua pergunta. Nayara, a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, um motorista estaciona o carro na calçada, aí passa uma viatura da Guarda Civil Metropolitana. Qualquer guarda pode efetuar a multa quando flagrar? Estou citando aqui como exemplo o estacionar na calçada, mas qualquer outro tipo de imprudência. Qualquer guarda pode multar esse motorista ou vai ser apenas um grupo específico? A dúvida do Marcelo, comandante, é a seguinte, uma irregularidade no trânsito, por exemplo, estacionar no local proibido, uma viatura da guarda passa e vê isso. Já pode multar? Qualquer guarda vai poder multar ou só um grupo específico? Então, a princípio, o convênio, ele abrange todos os 1.287 agentes da instituição para fazer a lavratura do alto. No entanto, nesse primeiro momento, nós vamos fazer um escalonamento de turmas. Então, esse MEI já estará sendo enviado ao DETRAN, um quantitativo de 50 a 60 agentes, e, consequentemente, estaríamos aumentando esse quantitativo. E sim, qualquer infração verificada pelos nossos agentes através do Código Brasileiro de Trânsito, eles poderão fazer a orientação ou a autuação. Então, diante disso, não existe nenhuma identificação, não vai ter nenhuma identificação ali na farda ou desses guardas que também são fiscalizadores no trânsito. Não vai ser necessário, então? A primeiro momento, nós estaremos fazendo um pequeno pelotão dentro da instituição. Esse pelotão, sim, as viaturas, elas estarão identificadas. No entanto, todos os nossos comandantes, que são hoje 46, também poderão fazer a lavratura do alto. As viaturas dos comandantes, elas não terão identificação. A partir de maio, então, a guarda já deve estar nas ruas de Goiânia, fiscalizando o trânsito? A intenção é que até antes do mês de maio, ainda no final do mês de abril, do próximo mês, nós já estaremos nas ruas fazendo orientação e fiscalização de trânsito. Obrigada, viu, comandante? A gente conversou, então, com o presidente comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, o Eliton Paranhos. Marcelo, é com você. Obrigado, viu, Nayara? Obrigado também ao comandante e à toda a equipe da Guarda Civil Metropolitana.